investigado pela mão esquerda do marcelo nessa reta final do primeiro round e entende precisamos pensar é sobre o nosso futuro que vamos falar agora você quer ouvir uma piada é todos vocês tá bem uma geração de heróis por isso vitor já me olhou aqui para saber se você dá conta vitor são 18 58 jadas em eles não vão ter comida se a gente não lhe não limpar e cuidar da terra vota se o talento empregos mas sempre subindo mais ou menos assim eu vou por um metro e trinta algo mais o que que eu acho que ele vai aparecer sempre aparece se bobear ele já vai estar em casa quando a senhora voltar e como é que funciona assim você o inclusive na minha visão os golpes mais contundentes foram do Matheus foi do Matheus foi do Matheus o Nery foi o Pérez foi agressivo mas os golpes colocados mas as vezes termina o resgate de uma pessoa que estava passando mal no cume do morro do canal na foi de acho que o acionamento aconteceu via central do tinha um e eu que baixicantei né e 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 não e e e e e e e os anticos A área externa no quintal com a Eu acho A área externa no quintal com a o antibody attach to its right strip and we did that for each of the different stripes each of the different barcodes and hence we were able to very much as baterias não do valor que eles têm pra gente a gente usa esse metal para fazer facas é pegar o lado eu tenho espécie estão vocês empurraram esse é meu último projeto grande nesse carro e mal posso esperar para terminar porque sabe é muito chato trabalhar com alumínio bom o que a gente quer fazer é integrar esse painel a parte de baixo do motor bem aqui isso o ron não gosta de soldar alumínio então ele vai definir onde quer que as linguetas os conectores eus sejam presos e aí sou eu que vou soldar depois ele estará pronto para fazer o gabarito ter uma noite silenciosa essa tava vermelho quando foi lutar contra o bils acho que e faça uma septoplastia para endireitar o septo e uma turbinoplastia para abrir as vias aéreas depois usar e cartilagem da costela para construir enxertos expansores e reforço alário de ponta o que eu tinha o ginásio de belo resort E se tem um certo E o Fábio Santos me chegam lá E ficaram até um pouco mais lá Com certeza eu fico muito feliz De estar levando mais um nome Para a vitória na NBA No nosso bate-papo Gui Santos falou muito sobre as diferenças Entre o basquetebol FIBA e da NBA O que ele mais sentiu Quando chegou na NBA Ele tem 25, 30, 32 A volta do cenário foi cancelado Ele volta para cá A gente hoje selecionou o Digo Martínez Se operou Enzo Fernandes Empezamos a poner la mira também na Copa América A la cancha Lucho A fora Campana Equatoriano Tinha 14 E Austin Reeves 13 unidades Os melhores Por o equipamento dos Lakers Vamos fazer a pausa E voltamos com a actividade Quedam três mais Aqui considera Poxi Toca para a presença de Altamira Every Monday and Thursday Don't miss it No nome que nós aqui Albatros fishing Buscando O de peixe ficou lindo Mas Kennedy I'm not in the industry What it is down there É E agora o que? Só porque Potencialmente o amor da minha vida Volta da Calcutry Because it's very Entendi Eu sei onde ele Só isso É Exatamente Bom Daqui a pouquinho O universo de mais de 4 mil empresas E muitas estão fora Hoje não estão fazendo a logística reversa E isso também Será que eu não estava cantando Hoje é um novo Lose a nerve Oh Merques for sarma Wants me to be anyway Sing what I want to sing e vantagens para espiões que não levantam suspeito work like why doesn't the entire bay area é só dizer é só dizer shazam que vamos com o povo alemão não estava necessariamente embalagem que é feita com as cores da bandeira eu estou suave e pensaram que uma hoja é muito parecida a outra e também 21 do jaylen williams é o que se para fazer quatro pontos hoje com a ajuda bela visão de jogo abriu o lado esquerdo até mesmo na briga com o champion os áudios o limpador de os áudios do jaylen antes de voltar à tokyo noriko reveals the feelings she has never been able to confide in shu ae O ar Foi com um time ao É O gigante gigiproietti Posso É que está contando Você está indo para a festa Amiga Os julgados nesta sexta-feira Mostraram que o IPCA 15 Eu não Mas ele era secretário Durante a consulta Vamos revelar Vamos revelar então no nosso No joelho Atrás do joelho Por favor, vamos lá cantar Desmaio agora Você Bom, o senhor me atura Que esse é o meu pensamento de hoje É fazer o meu máximo Prova de salto em altura Com Better No doubt about the winner It's gonna be Sha'Carri Richardson Estou curioso pra ver Não é só brasileirão Os maiores astros do esporte mundial De falta daqui Eu preciso Ver aqui Você é jovem Eu gosto de você Mas você faz parte de um Eu quero um nome Tirador Treinado So every night I dream And I go back to that same memory And I search for details As pessoas pra lutar Eu não acho que seja cedo demais Não teve nem a oportunidade De lutar Digamos que ele seja ocupado O que você vai fazer? Por aqui É só na morte Isso é porque você tem um monte De caroço espalhado Atrás da sua cabeça Minha avó fazia leitura Dessas coisas A configuração me diz Que você está bem tenso Mas encontra-se Totalmente vazio Que lhe vas a regalar A mamãe este 10 de maio Um no Mas onde você Pista Mas que E aí Dentre elas O incentivo A indústria nacional E dentre elas Eu vejo O dia que Jesus dá Muito obrigado Muito bonito Tem uma música Que é só vocal Que não entrou E eu recebi O Espírito Santo Hoje eu posso ajudar Outras pessoas E a pessoa Olá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A.O. 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 l.utilizzazione A.O. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quê? De onde você tirou isso? Você tem próteses. É toda depilada. Usa peruca.